Música O governador Marcelo Deda voltou aparentando estar de ânimo e vigor renovado. A viagem que teve, entre outros propósitos, verificar como andava a saúde do governador também foi marcada por algumas novidades anunciadas. Eu tive uma conversa com a presidente Dilma Rousseff e ela me informou que agora em setembro a Petrobras poderá estar dando ordem de serviço para a ampliação da Fafem. Isso significa um investimento de aproximadamente 130 milhões de reais e um novo produto para a economia sergipana, que é o sulfato de amônia. Um adubo que é utilizado principalmente pela cana-de-açúcar, portanto que tem um mercado consumidor muito grande na região nordeste. Com isso, nós adensamos, nós fortalecemos a cadeia produtiva de fertilizantes. Marcelo Deda diz que a sua saúde está perfeita, segundo as avaliações feitas pelos cirurgiões. E agora, o pensamento está voltado ao retorno ao trabalho, que será retomado a partir da reunião com o seu secretariado. Uma reunião para fazer um balanço do semestre, do primeiro semestre, um balanço do ponto de vista econômico, financeiro, do ponto de vista administrativo, uma avaliação do encaminhamento das várias ações governamentais e também preparar o governo para o segundo semestre de 2011. Teremos também uma parte dedicada na reunião ao informe econômico-financeiro e ao estudo da situação do governo face a essa nova conjuntura. E, obviamente, nós teremos uma série de discussões específicas de cada pasta para encaminhar projetos estratégicos do governo e para cobrar resultados, além, é claro, de estimular o trabalho nesse segundo semestre. O governador também negou que tenha feito um pedido ao secretário da Fazenda, João Andrade, para que as dívidas atrasadas do Estado sejam pagas até o final deste mês. Não há nenhuma determinação, nenhuma decisão tomada entre mim e o secretário da Fazenda, entre eu e o secretário da Fazenda. Não há nenhum encontro nosso ainda. Vamos examinar o quadro, a gestão financeira do Estado, a gestão fiscal, é feita praticamente diariamente, com telefonemas, com e-mails, com encontros pessoais com o secretário da Fazenda. As situações são relatadas e as decisões são tomadas, a partir do relato que é feito pelo secretário. Não há nenhuma situação nova, a não ser aquela pertinente a gerir financeiramente o Estado no momento de dificuldades econômicas por todo o país.